E combate a criminalidade em instância, hein? Pode soltar a sirene de polícia, pode anunciar, porque os agentes, em parceria com a Guarda Municipal, prenderam três homens, uma mulher e a prenderam um adolescente acusado de praticar uma série de roubos à mão armada no comércio da cidade. Pode mostrar os trocinhos aí, produção. Foram presos José Adenilton Nunes Anchieta, o cego de 23 anos, Alisson Eric de Araújo, de 28 anos, João Carlos Silva Santos, de 21 anos, Inaiza Andrade Rocha dos Santos, Anay, de 22 anos. Olha aí, olha aí as belezuras. Também foi apreendido um adolescente de 17 anos. O Quinteto foi localizado na casa da mulher. Ao perceberem a chegada da polícia, sabe o que eles fizeram? Se esconderam em cima do forro da residência, mas não adiantou. A casa caiu, a faça acabou. Foram apreendidos no local dinheiro, gêneros alimentícios, bebidas, tudo roubado. Além de um revólver calibre .38, carregado com seis munições, a moto e os dois capacetes utilizados nos crimes. De acordo com as investigações do delegado Hugo Leonardo, após os roubos, os criminosos iam para a residência da ANAI, onde guardavam o produto do crime e dividiam o din-din arrecadado. Ou seja, o lucro do crime subtraído do esforço do trabalhador de bem. Agora eles vão saber sabe o que eles vão ter que dividir a quentinha no xadrez, só isso.